Então, eu vou mostrar tudo como é que eu faço o registro dos atoramentos sem ter uma câmera em 360 graus. E no caso, usando o Street View, né? Não tem aqui mais, então eu vou tirar a foto esférica. A partir daí, ó, você vai ver um círculo preenchido laranja. É só você ir memorizando ele e apertando. É só você ir procurando ele, tá vendo? Você vai fazer de 360 graus, tá? Depois ele vai montar o mosaico. Costuma ser uma quantidade até boa de foto, né? Mas não tem segredo, não. É só fechar o mosaico. Justamente essa aqui, né? Pronto. Aí ele vai mostrar o ticker verde. Se aperta, ele vai processar. Agora demora um pouquinho ele processando. Você pode só salvar ela e pode publicar também. Ele tá montando o mosaico. Não tem muito segredo. Tem um bonequinho aqui mostrando o andamento, né? A gente passou de 50%. Esse é um dos métodos que eu uso. Tem outros programas, aliás. Mas o legal do Street View é que você pode publicar também, né? Assim como você vê na rua, né? Você pode manter seu afloramento público. Ela já foi gerada. Ela tá privada, né? Ele já identificou aqui onde ela tá. Na praia de Carneiros, né? Aí então, por exemplo, vou mostrar como ficou. Tá vendo? Você pode navegar no seu afloramento. 360 graus. Posso dar um zoom aqui, tá vendo? Se chegar a um certo detalhe. E no caso aqui tá privado. Eu posso compartilhar. Eu vou mostrar. Por exemplo, essa aqui tá... Então, isso aqui é um afloramento em lagedo, né? Pode ser dizer que é em planta. Então, tá vendo? Você tem toda... Você pode toda consultar ele. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essas rochas rosas. São cienites da suíte moderna. E aqui, ó. Ela aprisionou vários fenólogos do Complexo Mangu. Que é uma rocha neo-arqueana. Tá vendo? Esse nome é matido. Então, predomina o granito, né? Essa parte na roda. Pink. Você pode navegar aqui no granito. Você pode um registro tridimensional dele. Ok, pessoal? Tá bom. Valeu. Então, curte aí. E inscreve para mais assuntos.